As Cartas Na escola em que eu te conheci Um beijo teu Tudo mudou Quando paro e preciso tu estás aqui Quero crescer assim Não quero escrever o fim desta canção Corro o mundo e percebo que o meu jardim Tem flores que eu sei Preguiça e a luz que as faz Crescer é o nosso amor Que é eterno e para sempre será Eu sei que o tempo nunca parou De mostrar os sinais Vindos de ti E ao mesmo tempo ele me enviou Um anjo real Para cuidar Para cuidar de mim Quando paro e preciso tu estás aqui Quero crescer Quero crescer assim Não quero escrever o fim desta canção Corro o mundo e percebo que o meu jardim Tem flores que eu sei Tem flores que eu sei Fim desta canção Que é eterno e para sempre será Quando precisar-se eu vou estar sempre aqui Vim desta canção Vim desta canção Vim desta canção Eu não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo Tive medo Em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Porque vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Porque vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu não sei de onde vem Eu não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo Tive medo Tive medo Em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Porque vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Porque vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Porque vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Porque vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu só quero você Amar não é pecado 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 Amar não é pecado